E agora a gente conversa com a secretária estadual de saúde, Sueli Melo. Seja bem-vinda, secretária. Boa noite. Boa noite. A senhora vem trazendo uma notícia muito boa, que ontem a senhora, junto com o governador e alguns deputados, estiveram em Brasília em audiência com o ministro da Saúde para tratar dessa questão do programa Mais Médicos e da possibilidade dos médicos formados na Bolívia e em outros países também participarem do programa Mais Médicos. Aqui no Acre nós temos centenas de médicos acreanos formados na Bolívia, que a partir dessa medida poderão então se inscrever. Como é que vai funcionar essa oportunidade para esses profissionais? Olha, essa é mais uma ousadia do nosso governador Tião Viana. Em análise com a medida provisória, nós percebemos que a medida provisória era omissa em se tratando de médicos que se formaram no exterior, da Bolívia e no Peru, países que possuam uma proporção de médicos menores que a do Brasil e que não residiam nesses países de formação e sim no Brasil. Então a medida provisória não prevê isso e por conta disso o sistema não estava apto a receber as inscrições dessas pessoas. Então nenhum médico residente no Brasil que já tinha se formado na Bolívia conseguiu fazer a inscrição. E aí esses médicos foram se mobilizando. O governador Tião Viana também, em conversa com alguns parlamentares estaduais, decidiu Olha, nós vamos fazer um cadastro, vamos mostrar para o governo federal que nós temos profissionais aqui que poderíamos estar, se cadastrar no Mais Médico e poderiam estar colaborando com o Brasil no fortalecimento da atenção primária como é o objetivo do projeto Mais Médico. E aí nós fizemos, dia 16, nós fizemos uma exposição de motivos, o governador fez essa exposição de motivos ao ministro da Saúde e ontem nós fomos até lá, já ouvi a resposta, porque já, ontem já estava no final do mês, nós demos 15 dias lá para eles analisarem o nosso pedido, levamos todas as inscrições, para você ter uma ideia, uma caixa daquelas grandes de papel a casa, a quatro, nós levamos e deixamos lá no ministério e o ministro imediatamente na nossa chegada disse que já estava encaminhando isso e que iria abrir para esses médicos, desde que as universidades em que eles foram formados sejam universidades cadastradas oficialmente no Ministério da Saúde e da Educação dos países de formação e que sejam, que façam parte do Mercosul. Então eles iriam lançar um edital e iriam fazer essa abertura nesse novo edital que sairia agora do dia 2 até início de, do dia 5 de novembro até início de dezembro, esse edital já estaria na praça e essas pessoas iam poder se cadastrar. Mas esses médicos vão passar pelo mesmo processo de seleção dos demais profissionais? O mesmo processo, eles vão se cadastrar, depois eles vão passar por uma revista em toda a sua documentação, eles devem ter o registro no país de origem, no país de formação. Então eu, inclusive já na época que a gente foi fazer o cadastro, alguns médicos levantaram o problema de não ter registro no país porque eles foram para lá só estudar, eles tinham visto de estudante. Imediatamente o governador determinou que eu fosse a embaixada da Bolívia e aí eu fui com a deputada Perpetua ontem mesmo, conversamos com o embaixador e ele foi extremamente solícito, a gente já fez os encaminhamentos e provavelmente dia 17 de outubro o embaixador já esteja aqui no Acre trazendo a equipe do Ministério da Saúde e da Educação da Bolívia para a gente fechar esse entendimento e esses médicos que ainda não tiveram a possibilidade de pegar o seu título de provisão nacional, que é como eles chamam o CRM deles, eles vão ter num curto espaço de tempo através de um termo de cooperação entre Brasil e Bolívia e isso vai facilitar ainda mais a vida desses profissionais. Qual a expectativa da Secretaria do número de profissionais que poderão vir para o Acre, já estão aqui, mas poderão prestar serviço e a partir de quando eles estarão efetivamente atendendo? Olha, a nossa expectativa inicial do Mais Médicos era de termos pelo menos 300 novos médicos na rede básica de saúde que isso iria nos ajudar bastante, que isso nos daria um total de 1.5 médicos por cada mil habitantes. Mas nós não conseguimos muito, nós conseguimos 99. Com esse grupo agora, nós acreditamos que nós vamos atingir o nosso objetivo, nós vamos conseguir entre 300 e 58 vagas a 400 vagas, com certeza, porque nós já abrimos o cadastro online e nesse cadastro online eu já tenho 400 pessoas cadastradas que estão cursando, 318 que já estão formados, 116 que estão fazendo somente aquele período do estágio obrigatório. Então nós temos aí um número muito grande de pessoas aptas a participar do programa Mais Médicos. E aí vão entrar para a seleção, porque não podemos esquecer que a inscrição é uma etapa, a documentação é outra e o treinamento e a formação é outra, porque eles vão ser avaliados dentro de uma unidade de saúde por um profissional que vai ser o tutor e esse profissional é que vai dizer se eles têm ou não a capacidade e a qualificação necessária a ingressarem no programa. Se eles tiverem, aí eles vão e a partir daí eles são, além de médicos de saúde da família, eles vão ser também alunos de pós-graduação, porque esses médicos vão receber um título no final dos 3 anos de pós-graduado em saúde da família. E como serão distribuídos? Essa distribuição, ela fica muito a critério do médico. Os médicos cubanos, eles foram, foi um convênio com Cuba. O Brasil define para onde eles vão, mas os médicos brasileiros formados no exterior, brasileiros formados no próprio Brasil e estrangeiros, eles escolhem para onde eles querem ir trabalhar. Inclusive, eles podem até escolher outros estados que não sejam o Acre, né? Mas nós estamos acreditando que a maioria, como são acriano, vão querer vir para cá. Então, eles vão fazer a opção primeira de dizer para onde eles querem ir dentro do estado do Acre. E os municípios vão pedir. E nós vamos dizer onde temos as vagas e dentro desse cardápio, eles escolhem qual local que eles pretendem trabalhar. Secretária, agora a reação dos conselhos regionais de medicina ao programa Mais Médicos tem sido muito dura, né? Inclusive, presidente de conselhos renunciando para não assinar autorização para o profissional estrangeiro trabalhar no país. Como é que a senhora vê essa reação dos médicos? Olha, até certo ponto eu acho que é uma reação natural. Você fica receoso. Primeiro, tem a questão do mercado. Depois, tem a questão de você estar achando que os médicos que vão vir não têm a formação adequada. Então, eu escuto uma série de reclames e uma série de argumentos. Mas o fato é que a gente deve acreditar no projeto. O fato é que a gente precisa de médico. O fato é que a maioria dos países trabalham com um número razoável de médicos estrangeiros. E por que a gente vai ficar com esse pudor de não aceitar médico estrangeiro trabalhando no Brasil? Para você ter uma ideia, o Canadá, 35% dos médicos do Canadá são estrangeiros. 25% dos médicos que trabalham nos Estados Unidos são estrangeiros. 35% que trabalham no Reino Unido, 37% se eu não me engano, são estrangeiros. Então, por que nós que temos só 3,5? Não, 1,8 médicos formados no Brasil, que são estrangeiros no Brasil, não aumentamos esse número de profissionais. Aqui, na Argentina, tem 3,5 médicos formados no estrangeiro. Então, nós só temos 1,8. Então, eu acredito que tem espaço para todos esses médicos e fica a cargo desses profissionais se estabelecerem, se tem, pela sua formação. É eles, é que a seleção natural vai acontecer. Quem não tem competência e não se estabelece. Então, esse medo da gente achar que está trazendo médicos que não vai ter condição de atender, ele deve ser superado. Na medida em que a medida provisória de fortalecimento da atenção primária do mais médico é uma medida estruturante da atenção primária. Ela prevê reforma de unidade de saúde, 7,9 bilhões de reais para reformar e ampliar a unidade de saúde. Ela prevê ampliação de vaga de residência médica, prevê criação de novas vagas do curso de medicina, prevê essa pós-graduação. Então, não é uma questão de um projeto solto, que não tem perna em cabeça. É um projeto estruturante. Então, as pessoas devem apostar nisso e devem acreditar. Porque isso foi feito a partir de experiências já acumuladas em outros países. Isso foi feito a partir de pessoas capazes e competentes que resolveram criar uma alternativa para ajudar a fortalecer a atenção primária dos municípios, que não tem médico. Ninguém consegue montar equipe de saúde da família hoje, porque não tem médico com suficiência. Não é só no Acre, não. É no Brasil inteiro. Então, a solução foi dada e é uma solução excelente. Eu estou pagando para ver e eu acredito muito que esse projeto vai ser muito bom para a gente trabalhar a promoção e a prevenção de saúde. Secretária, essa semana a Secretaria apresentou o balanço da execução orçamentária do último quadrimestre, os últimos quatro meses. E eu, inclusive, acompanhei a audiência pública e eu percebi que em alguns momentos ficou muito claro que os problemas da saúde de média e alta complexidade, que são de responsabilidade do Estado, eles, de certa forma, são limitados por questões orçamentárias. A senhora concorda com isso? Até que ponto essa questão orçamentária interfere e como que o Estado vai trabalhar para buscar soluções? Olha, a questão orçamentária não é tão limitante assim com relação ao Acre, porque nós temos um governador que ele é médico e que ele dá prioridade para a saúde. Nós temos uma dificuldade financeira grande, sim, mas essa dificuldade, ela é superada com a questão vontade política de fazer. Então, para você ter uma ideia, você viu lá, nós investimos de janeiro até agosto, 16,76% com saúde. E isso sem considerar os dinheiros de empréstimos, de transações financeiras que o governo fez, que ele não pode contar como gasto em saúde, apesar de ser para gasto em saúde, como nós temos o programa de fortalecimento da atenção primária, que é o programa Plano Vida, que garante a assistência gestante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto